Oi pessoal, tudo bem? Vocês são lembrados, né? Aliás, deixa eu me apresentar, eu sou a Sol, né? Pra quem tá chegando aqui no canal agora e é novo, eu já vou pedir pra você deixar um like aí no vídeo, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, gente. E aqui temos vídeos de suculentas, de economia doméstica, entre outras coisas. Enfim, gente, tô aqui, pra quem já me acompanha e vem acompanhando os outros vídeos, lembra que eu falei no vídeo anterior, que íamos arrumar essa bancada aqui, ó, central. Eu ia tirar as híbridas daqui, né? Ia levar pra estufa 1, que tava uma bagunça, porque estamos sem espaço, gente. Fizemos uma compra muito boa de suculentas esse mês, um investimento grande aqui no Garden, e vão chegar, além de todas que estão ali embaixo, que eu vou virar a câmera agora pra falar com vocês, todas que estão ali embaixo, que estão enraizando pra depois subir pras bancadas. Além disso, tem a compra grande que tá pra chegar. Acho que chega, vão ser enviados a semana que vem. São mais de 30 suculentas, assim, importadas, raras, que a gente tá investindo pra melhor atender os nossos clientes, né? Quem quer comprar as suculentas com a gente? Ó, na verdade é hoje, mas vocês vão tá vendo esse vídeo provavelmente só amanhã. Então, pra vocês, o álbum já vai estar disponível. Mas sai álbum no feed do Facebook das jibifloras aqui, ó, mais raras, gente. Toda quarta-feira às 19 horas, tá? Sai o álbum. Então, vou deixar o link aqui do feed do meu Facebook, vocês vão lá dar uma olhada. Se não tiver mais espaço aí pra novos amigos, vocês cliquem lá em curtir, em seguir e vai sempre dando uma olhadinha lá, porque sai álbum toda semana por lá. E, eventualmente, toda semana tem um álbum, sai vídeos promocionais, algumas promoções que eu faço aqui no YouTube também, tá bom? Então, por isso eu peço pra vocês ficarem inscritos aí no canal, pra vocês estarem recebendo sempre que tiver novidades. Agora eu vou virar a câmera pra conversar melhor com vocês. Bom, aqui tem um monte de plantas que deixamos pra serem decapitadas, tá ali nas caixas, gente, que amanhã eu vou fazer isso e vou gravar um vídeo pra vocês. E aqui, ó, era uma parte que a gente, que nós conseguimos tirar de muitas híbridas que estavam aqui ocupando um espação, umas grandonas, e levamos pra estufa 1, que foi onde tudo começou, gente. E hoje, finalmente, eu vou mostrar pra vocês. Ó, isso daqui é tudo pra ser decapitada, gente, ó. Olha essa mauna azul, que coisa mais linda, gente. Olha a cor. Então, aqui, tudo decapitações, que são nossas hastes florais, né? Nossas baguncinhas de sempre. E eu vou mostrar pra vocês a estufa 1, finalmente. Que foi onde nós começamos. Eu e a Ju. Foi a primeira estufinha nossa, gente. Muito pequenininha. Muito singela, ó. Essa aqui. Tá precisando de arrumar. Nós vamos arrumar ela aqui. Acho que dentro... Dentre uns dias a gente tá arrumando, ó. Porque os gatos furaram, enfim. O sombrite rasgou, porque foi a primeira. Então, há 3 anos atrás. Aí fizemos, depois daquela, fizemos essa aqui, que eu já mostrei pra vocês, que é onde ficam as matrizes e os caules das nossas de bifloras mais caras. Ficam aqui. Aqui nosso quartinho de bagunça, onde guardamos, ó, potes, vasos. Tá um pouquinho bagunçado. Vai ser a próxima coisa que nós vamos arrumar. E aqui é a nossa estufinha 1. Agora eu posso mostrar pra vocês, porque tá arrumadinho, gente. Isso daqui estava uma bagunça. Vocês não fazem ideia, ó. Essas grandonas estavam lá na bancada central. Essas gigantonas. Não tenho ideia delas. Mas são lindas, maravilhosas. E no álbum, no vídeo que eu vou gravar hoje, mas que vá pra vocês, que vão estar vendo um dia depois. Então, o vídeo também já tá no YouTube de vendas. Teremos muitas híbridas gigantes. Maravilhosas, gente. Tudo com os palitinhos amarelos aqui, ó. E ali são os que vão pro vídeo, que eu ainda vou gravar. Olha aqui que maravilhosa, gente. Essa híbrida laranja, ó. Olha que perfeita. Ela fica bem maior que isso, viu? Olha. Também, ó. Essa aqui vai estar no vídeo aí. E algumas eu tenho mais de uma unidade, mas outras são únicas. Olha essa aqui roxa também, gente, que vai pro vídeo. Olha que linda. Essa cor. Olha que maravilhosa. Dá pra gente ter uma ideia das colorações, né? Olhando assim de cima, ó. Então, essa é a nossa estufa 1, onde nós vamos deixar os caules, ó, onde estão todos os caules dessas híbridas aqui. E onde vai ficar as híbridas e as cabeças de híbridas enraizando. Então, aqui, ó. São bastante, ó. Tudo caules e cabeças. Eu tirei muita muda hoje. Deve dar umas 6 caixas, que depois vão vir pra cá também enraizando, pra ir pro enraizamento. E ali também estão alguns cactos. Eu não tenho muito, tá, gente? Não temos muita procura de cactos. Eventualmente, eu coloco um ou outro no catálogo de vendas. Porque eu não tenho muita procura. E Orbeas e Awareness, que a gente também tem algumas, ó. Que tá ali dentro daquela caixa. Eu tenho bastante, assim, daquelas flores estrela muito bonita. De vez em quando eu coloco em álbum. Bom, mas é isso, gente. Só atualizando vocês mesmo. Olha a flor linda, gente, que fechou. Essa aqui é uma gigante. Deixa eu ver se eu consigo abrir pra vocês verem. A cor dessa flor. Ela é amarela, mas da pontinha bem fina. Não é aquela amarela normal, não. Olha aqui que coisa mais linda, gente. Olha que maravilhosa. Abriu a flor esses dias. Acho que tem mais botão dela aqui pra abrir. Eu sou apaixonada nessas aqui, gente. Bom, a Judith deu uma limpada aqui em tudo. Vocês vão ver passando aí um pouquinho do que foi feito. Porque aqui tava triste. Ela passou a vápia aqui em tudo. Limpamos, tiramos, enfim. Ali ainda tem algumas caixas que é pra mim arrumar. Vou levar depois pra estufa 3, que é onde eu costumo trabalhar. Porque aí, estando lá, fica mais fácil de organizar, de arrumar. E depois começou o carrega, carrega, caixas e mais caixas pra organizar tudo aqui. Então, tudo com seus semelhantezinhos. Eu espero que elas se adaptem. Aqui é um pouco mais baixo, que é outra estufa. Estamos pensando em colocar o sombrite vermelho aqui em cima também, pra manter elas compactas e bonitas. Porém, como é bem mais baixo, a gente ainda não sabe se vamos só colocar o sombrite e deixar sem o plástico. Porque eu acho que é o que a gente vai fazer. Vamos deixar sem o plástico. Não sei ainda. E pra tomar a chuvinha aqui, porque são gibifloras. Gibifloras geralmente gostam de bastante chuva. E o nosso substrato é bem drenável. Então, acho que não vamos ter problemas. Bom, é só uma atualização aqui. Gente, mostrando, querendo mostrar pra vocês aqui essa nossa... Onde tudo começou, gente. Olha o tamanhinho disso aqui. Esse aqui foi onde começou o nosso sonho há três anos atrás. As primeiras mudinhas. Os primeiros mudinhas pra lembrancinha, que foi o que eu comecei fazendo. Cabia tudo aqui, gente. E agora temos a dois lá que vocês viram, que eu passei por ela. E essa grandona ali na frente. Então, assim, é só agradecer a Deus mesmo. agradecer a cada um de vocês, a cada cliente que compra com a gente, que prestigia o nosso trabalho, meu e da Ju. E um beijo, gente, no coração de cada um de vocês, ó. De coração mesmo. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!